Amar é sofrer Eu vou lhe dizer Mas vou duvidar Querendo ou não O meu coração já quer se entregar Não falta lembrança Aviso cobrança Você vai por mim Mas feito criança Lá vou na esperança Eu sou mesmo assim Quem sabe até Meu destino Amor sem espinhos Sou mel da sua boca Calor dos seus braços E tantos beijinhos Se o sonho acabou É Na vida é melhor Ficar bem sozinho Pra gente sentir Qual é o valor De um simples carinho Te sinto no ar Na brisa do mar Na brisa do mar Eu quero te ver Pois ontem Pois ontem à noite Sonhando acordado Dormir Com você Tchururu 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 Às vezes até na vida é melhor Ficar bem sozinho Pra gente sentir Qual é o valor de um simples carinho Te sinto no ar Na brisa do mar Eu quero te ver Pois ontem à noite Sonhando acordado Dormir com você Tchururu 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 Tchururu